Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje trazendo breves reflexões sobre a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Ciúme é algo que está latente na sociedade e em alguns relacionamentos, em algumas casas, se torna algo pulsante, vibrante, trazendo destruição. Nós sabemos que o ciúme, inicialmente, é algo até bom. Demonstra um zelo, demonstra um cuidado, uma vontade de ter aquela pessoa sempre perto. Mas isso pode se tornar algo doentio, se for maximizado. Infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas por causa do ciúme, de uma inveja. De uma insatisfação com a maneira que o outro é abençoado. Com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro é. E, evidentemente, nós temos visto que cada família tem seus vários elementos pessoais. Cada um com a sua individualidade humana, com as suas características. Ninguém nunca vai ser igual, não existem pessoas iguais, nem os gêmeos, porque cada um tem a sua individualidade, as características próprias da alma. Deus respeita isso. E nós precisamos ser bem resolvidos conosco mesmo, para que outros, evidentemente, não sofram com a nossa insatisfação pelo o que o outro é. Afinal de contas, cada um tem sido aquilo que Deus permite que cada um seja. Então, queridos irmãos, esta lição diz que o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. O texto bíblico que embasa um relato exemplificando o ciúme dentro do seu familiar está também no livro do Gênesis, no capítulo 37, agora na relação entre Jacó e os seus filhos. Jacó vem de um ambiente conturbado do seu familiar. Nós já temos visto os problemas que ocorreram entre Isaac e Rebeca e os seus dois filhos, Ezaú e Jacó. Jacó viu como não fazer dentro de uma família. Aprendeu como não ser um pai, como não ser uma mãe, como não ser um irmão dentro da sua própria casa. Então, ele tinha bagagem para poder, evidentemente, evitar certos erros. Mas foi enganado pelo seu próprio coração. Com quatro esposas, duas esposas e duas concubinas, que lhe geraram filhos, o ambiente familiar de Jacó terminou sendo muito conturbado, porque tinha os filhos de Raquel, tinha os filhos de Léa, tinha os filhos de Zilpa e tinha os filhos de Bila. E aí, queridos, é um problema grande, porque cada uma das mulheres queria ter proeminência, queriam desfrutar de um espaço, e os filhos vêm a reboque também com essa disputa pela atenção, pelo amor do seu pai. Nós sabemos que o texto bíblico declara que o filho que Jacó tinha uma predileção era José. Problema grave, porque Jacó já tinha visto dentro da própria casa os problemas de pais que possuem favoritismo por esse ou por aquele filho. E Jacó vai cometer o mesmo erro. É triste quando nós não aprendemos com os erros dos outros, quando não retiramos lições práticas da vida com as experiências que temos passado. E aí é triste porque a gente vai incorrer em erros já conhecidos. Embora José não fosse o filho mais novo, né, a gente disse que José era o filho da velhice, de Jacó, mas o último filho foi Benjamim. Jacó era o... José era o décimo primeiro filho de Jacó. Mas desenvolveu no coração do pais uma predileção, um favoritismo, um carinho especial. E esse carinho vai ser demonstrado, é o perigo, porque é possível que no relacionamento algum filho desperte no seu pai um sentimento diferenciado. É possível. Já temos meditado nisso. A maneira que um filho lida com os seus pais, ser mais carinhoso, ser mais obediente, é um filho que tira boas notas, é um filho que só faz coisas boas. É claro que o pai vai ficar sendo estimulado cada vez mais com sentimentos bons em relação àquele filho, não podendo deixar de esquecer os demais e nem olhar os demais num desnível no tocante à capacidade de amá-los e de demonstrar esse amor. Mas Jacó foi observando José se desenvolver e foi criando no coração um sentimento diferenciado para aquele filho. E era um desafio porque era um doce. E cada filho ali de mães diferentes. Então era uma situação de muitas disparidades. Era uma situação de muitas coisas distintas. Eram contextos de muitas distinções. E Jacó vai alimentar essas distinções quando compra uma roupa melhor para o seu filho José. As túnicas que os rapazes usavam geralmente eram de mangas curtas e elas vinham até o joelho e tinham no máximo duas cores. A de José tinha mangas compridas e até o tornozelo, provavelmente era uma túnica comprida, e era de várias cores. Que problema grave. É um pai ir para um shopping center e comprar roupa para os filhos e compra a roupa de todos os filhos numa loja mais simples, uma loja de departamento, e escolhe um filho e diz, não, a sua eu vou comprar ali na loja de grife, na loja de marca. Veja que loucura. Vai gerar inveja e ciúme no coração dos outros filhos. O filho que está sendo beneficiado pode gerar também nele um altivez. Está vendo? Eu sou melhor do que vocês. Papai gosta mais de mim. O preço que vai ser pago com isso é muito alto, é muito caro, e às vezes nem os pais dão conta de pagar. O preço que não é pago em cash, em dinheiro, mas muitas vezes com muitas dores carregadas na própria vida. Infelizmente, esse cenário também vai ser acompanhado de um comportamento espiritual diferenciado de José. José vai receber sonhos. Sonhos que são revelações que o próprio Deus está lhe dando. A gente às vezes vê pregações dizendo que Deus vai honrar os sonhos que você tem sonhado. Mas os sonhos de José não eram deles. É, eram do próprio Deus. Mais uma vez o Senhor abrindo a porta da revelação da eternidade e mostrando que José estava inserido por Deus dentro do plano salvívico, dentro do plano das eras. José ia ter um lugar de destaque. Mas isso não significa que os outros filhos de Jacó não fossem também ser abençoados. Foram abençoados. As doze tribos de Israel. As doze tribos de Jacó que vieram se tornar as doze tribos de Israel, que vieram representar todo o povo de Deus, irmãos. E ali em 49 de Gênesis, nós vemos que há uma bênção de Deus específica para cada tribo, para cada filho de Jacó. Deus vai reservar algo especial para cada um deles, respeitando as suas individualidades. Mas no desenrolar do plano das eras, no plano dos séculos, no plano da redenção, dentro do plano de Deus havia algo específico para José. E quem é que pode desfazer isso? Quem é que pode neutralizar quando Deus tem um plano específico na vida de alguém? Ninguém. Agora, não é que Deus amava, não é que a salvação de Deus ia ser reservada só para José. Porque se fosse assim, os seus irmãos tinham sido destruídos com a fome. Mas foi José, o elemento que trouxe ciúme e inveja para os irmãos, que mais na frente vai ser instrumento de vida, de bênção, de paz para esses próprios irmãos. É a prova de que Deus não faz acepção, porque Deus vai usar aquele irmão de destaque para salvar toda a casa de Jacó. Agora, evidentemente, dentro do plano de Deus, o instrumento que se destaca na execução desse plano é José. Com José, Deus tinha algo diferente. Vamos ao capítulo 49, onde nós vemos a bênção de Jacó para os seus filhos. Olha o que é dito de José. Aí, do versículo 3, ele começa abençoando Rubem, que era o primogênito, e na tradição tinha uma posição de destaque, de proeminência, e segue aí, abençoando os demais filhos, até que chegue em José, no verso 22. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Olha que José estava amparado em Cristo. Glória a Deus. Estava amparado na pedra angular, na rocha eterna. O verso de número 25 é nos dito que o Deus Todo-Poderoso o abençoaria com as bênçãos do céu e de cima, com as bênçãos do abismo de baixo, com as bênçãos do seio e da madre. As bênçãos de teu pai receberão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos roteios eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Então há um destaque para José. Aquela revelação que Deus dá dos dois sonhos está demonstrando isso. E Jacó vai perceber. O primeiro sonho de José inquieta os irmãos. O segundo sonho, quando não só estrelas, porque o primeiro sonho são feixes de madeira. Ali Deus está mostrando que os irmãos, embora fossem mais velhos, iam ter que se curvar, porque com José Deus tinha uma proeminência. Mas até aí tudo bem. Isso já incita nos irmãos inquietações. Não aceitam o plano de Deus para José. Mas mais à frente, Deus agora vai mostrar não só as estrelas. José era uma estrela e seus irmãos também. Havia uma igualdade. Mas agora sol e lua. E aí os irmãos dizem, olha, está indo muito longe. Até o pai e a mãe vão se curvar diante de ti. E é interessante que em 37 de Gênesis, Jacó ouve o sonho e percebe que aquele é algo de Deus. Porque ele não repreende o menino. Ele se cala. E dentro de si, ele percebe. Ele cala-se consigo, mas sentindo o peso de glória que estava envolvido naquela revelação. Ele sabe que é algo de Deus ali para aquele moço. Então, essa predileção que Jacó desenvolve por José vai trazer no seu familiar problema grave de contendas, porque vai incitar o ciúme dos demais irmãos, até que eles vão maquinar a morte de José. E Deus vai utilizar ali um dos filhos que vão balancear aquela estratégia de morte para dizer, não, não vamos matar, vamos vender. Vamos fazer que ele morreu, mas não vamos matar. E aquilo era um escape de Deus, evidentemente, porque havia um plano para ser desenvolvido através da vida de José. É possível que em uma família com vários filhos, Deus desenvolva tarefas diferentes para cada um. Deus estabeleça chamados, propósitos específicos para cada um. Mas nós não devemos usar isso como muros que se levantem para separar os filhos. Os filhos devem aprender a reconhecer as especificidades de Deus na vida dos seus irmãos e alegrar-se com isso. Não percebendo que um irmão é melhor do que o outro porque Deus leva um ou outro para esta ou aquela tarefa. Mas reconhecer que cada um tem uma posição, cada um tem uma tarefa a desenvolver por Deus. E juntos vão caminhando como família, contribuindo para que o nome do Senhor seja glorificado. Um exemplo prático, há famílias em que um filho pode ter uma chamada sacerdotal, ministerial, pastoral. Outro filho, Deus já tenha com ele um propósito de lhe dar uma profissão secular, fazer ele crescer no mundo secular com aquela profissão para testemunhar a grandeza de Deus lá dentro do seu contexto de trabalho. E os pais não podem olhar e dizer ah, este filho porque tem esta tarefa é mais espiritual. Este filho porque tem mais esta tarefa é mais próspero. Não, não, de maneira alguma. Deus é o Deus que manda a bênção certa para cada pessoa. E os pais devem juntar todos os filhos e fazê-los reconhecer que cada um deles exerce um propósito específico de Deus. Nós vamos observar aqui que o ciúme causou desprezo, causou tentativas de assassinato até, causou lágrimas e dores. Pois, evidentemente, Jacó vai sentir a dor de um filho morto embora José não tivesse morrido. Talvez se Jacó não tivesse cometido erros que o seu pai cometeu e a sua mãe, ele não precisaria ter chorado tanto, sentido tanta dor de um aparente morto do seu filho. Ah, mas e o plano eterno de Deus? E o caminho que Deus tinha para José? Irmãos, Deus não precisa da ajuda do homem. De alguma outra maneira, José ia chegar aonde ele tinha que chegar. Mas Deus livraria Jacó de dores, de lágrimas, né? Não precisava disso. Isso daí foi fruto de desavenças familiares. Tanto que Deus desenvolve o seu trabalho que se Deus deixasse o homem seguir o caminho e o curso ao seu bel prazer, os irmãos mais velhos de José tinham matado ele. Mas Deus foi lá no coração de um e disse senão ele vai matar, não. A gente vai se livrar, mas sem matar. Então, Deus é quem controla a história. Nada foge do controle de Deus. E mais à frente, José vai entender isso quando disse para os seus irmãos, olha, não fiquem com remorso, não fiquem doloridos porque fizeram isso comigo. Na verdade, aprove a Deus que fosse assim. Vocês só foram instrumentos de Deus. É lindo quando um filho reconhece o propósito de Deus para a sua vida. Eu percebo também que Deus fez José sofrer, permitiu José sofrer para que mais lá à frente ele não assumisse, embora tivesse dada por Deus uma proeminência, não assumisse uma posição altiva, triunfalista. Essa ideologia triunfalista que está presente em tantas músicas, em tantas pregações, até dentro do culto. José não teve essa ideologia triunfalista, olha eu aqui. Agora vocês vão ter que ver o que Deus faz com a pessoa que ele escolhe. Não houve isso. Pelo contrário, houve misericórdia. E Jacó, eita homem difícil de aprender, hein? Depois de ter aprendido na própria pele do seu familiar as desavenças da predileção, depois de sofrer as consequências de demonstrar uma certa predileção para o José, vai novamente demonstrar com o Benjamim, quando mais à frente mostra, com o filho mais novo, Benjamim, o caçula, ele também vai continuar demonstrando uma proteção maior com Benjamim. Viveu isso com seu pai. Tendo, porque a gente observa que a história se repete. Quando Jacó foi se encontrar com o Exaú, essa predileção que ele tinha por José já foi demonstrada quando ele coloca lá na caravana Raquel e José num lugar mais seguro. Depois de muitos anos, Jacó e Exaú em desavença, e quando eles vão se encontrar, não sabem qual era a reação que o irmão ia ter, se viria em ato de paz ou de guerra, por precaução, protege os filhos. Mas a esposa e o filho que ele mais gosta, ele coloca numa posição mais segura dentro da caravana. Então, você acha que aquilo não foi percebido? Claro que foi. Não havia um tratamento equânime entre todos os membros da família. Por isso que Jacó vai pagar o preço da sua predileção. Como eu disse aqui na lição passada, isso não são atos apenas pontuais. Uma vez só e gera aquela desavença. São erros que vão acontecendo frequente. Ao longo dos anos, os filhos que sofrem o escanteio da predileção de um outro membro da família, e aquele filho fica escanteado, vai somando aquelas feridas ao longo dos anos e a raiz de amargura aí vira uma árvore frondosa e é difícil depois de arrancá-la. Então, esta lição, queridos irmãos, é uma lição muito prática. É uma lição com conceitos teológicos fortes e que devem ser penetrantes na alma daqueles que nos ouvem, porque muitas famílias têm sofrido as dores deste século. Mas a palavra de Deus está aqui para que, evidentemente, nós vençamos todos esses dramas, todas essas tramas, essas desavenças, e que as nossas famílias vivam a paz, o bem-estar espiritual que há em um lar fundamentado na palavra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Aprende o cale o Cale o Cale o Cale o Cale o Cale o Cale.